Me dá a imagem aí do Edmilson da Silva, o homem de 37 anos de idade. Nós estamos mostrando aí na tela do nosso Cidade Alerta. Ele desapareceu no dia 2 de outubro, no domingo de eleição, em Franca. E sabe o que ele disse para a família? Ele disse que ia votar, né? Saiu lá, falou, não, eu vou votar. Só que depois ele ingeriu bebida alcoólica e não votou mais, não foi mais visto, né? E a família registrou o boletim de ocorrência. Pagliani, a gente voltou aqui na casa dos familiares do Edmilson da Silva. Ele que tem 37 anos e já há dois meses está desaparecido. Nós viemos aqui na casa do seu Paulo no segundo turno das eleições, dois dias depois, até porque o Edmilson, ele havia comunicado aos familiares que iria sair para votar, só que simplesmente ele não retornou mais para casa. E essa angústia da família já dura dois meses. Inclusive, pessoas da região, quando viram a reportagem, chegaram a entrar em contato com o seu Paulo, né, seu Paulo? Dizendo que havia visto o Edmilson em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Até teve duas pessoas, uma senhora de Cravinhos, falou que viu ele. Aí, daí, uma meia hora, ligou outra pessoa, um rapaz, falando que tinha visto ele, que era ele mesmo, que ele estava até chorando, estava desesperado. E tinha uma pessoa tentando conformar ele, mas só que... fazia uma semana que tinha visto ele. Aí, quando foi depois, uma senhora mandou uma mensagem, falando que tinha visto ele também duas vezes no dia. Aí, entrou em contato com o delegado. O delegado disse que ia ver na câmera se era ele mesmo, se era ele mesmo. Só que até hoje não teve notícia mais. Então, a gente aguarda uma resposta, né? Porque nós não tem nem onde nós começarmos a procurar. Aqui em Franca, vocês chegaram a ir nos lugares onde ele poderia estar? É, foi todo lugar que ele podia frequentar. Só que, infelizmente, nós não sabemos onde foi o paradeiro dele, onde está, né? Onde ele parou. Ele nunca fez isso de sair de casa e ficar tanto tempo longe? Nunca, nem uma noite ele pousou fora de casa. Aí, infelizmente, saiu esse dia, não voltou mais e até hoje não tem notícia dele. O Edmilson, a gente tem imagens dele, inclusive, Edmilson da Silva, ele tem 37 anos e ele é esquizofrênico, né, seu Paulo? Ele toma medicamentos, né? E a falta desse remédio também, por ele estar longe da família, longe dos cuidados, isso também preocupa vocês, né? Desculpa, porque o remédio estava fazendo efeito. Agora ele parou com o remédio, né, aí já atrapalha um pouco. Então, se alguém souber do paradeiro dele, entra em contato com a gente, com a polícia, né, que já foi feita uma denúncia na polícia também. Essas informações que vocês receberam do pessoal de Ribeirão Preto, vocês acreditam realmente que ele poderia ter ido parar em Ribeirão Preto, visto que ele saiu praticamente com as roupas do corpo, né? Só com a roupa do corpo. Então, aí, para ele ter ido, só se alguém levou ele, né? Alguém pegou ele, levou ele, deixou ele lá. Porque sozinho eu não ia. Mas aqui em Franca, ele andava muito, aqui ele conhece tudo. Aqui em Franca, eu acho que ele não deve estar. Só pode estar fora. E se ele estiver em Franca mesmo, talvez nem está com vida mais, né? Mas ninguém comentou nada. No dia em que ele desapareceu, em outubro, vocês chegaram a conversar com pessoas aqui ao redor, donos de bares, inclusive, que ele frequentava. Ele chegou a passar nesses locais? Passou, porque era três bares que ele frequentava. Mas foi nos três bares e nenhum esteve lá, sim, passou lá, mas ninguém deu notícia do paradeiro dele. Provável que talvez ele nem tenha ido votar, então? Ah, capaz que nem foi votar, né? Porque começou a beber, aí já para por ali mesmo, né? Tirando a bebida, ele tem algum outro problema? Esquizofrênico, ele é esquizofrênico. É difícil de entender o que ele fala. O que vocês querem mesmo é qualquer notícia que possa levar até o paradeiro dele, até porque vocês não têm mais tranquilidade desde quando ele desapareceu. Isso. A gente queria saber notícia se está vivo, né? Onde está a gente buscar? Ou a polícia traz para a gente? É isso que a gente quer. É, sofrimento de um pai, né, gente? Quem tiver informação, por favor, ajuda, viu, gente? Porque esquizofrenia, às vezes, acha que está sendo perseguido, né? Misturou com bebida, não sei se ele toma algum tipo de medicamento. E aí a coisa só vai complicando, né? De repente, se esconde, acha... Enfim, a gente não entende o cérebro de uma pessoa que está e qual o grau da doença e qual a influência que o álcool pode trazer numa situação como a dele, né? Se tiver qualquer informação, por favor, ajude a polícia. E ajude a família também.